Fala pessoal, como é que cês tão? Beleza? Que saudade Pra falar dessa treta toda que tá acontecendo, desse negócio aí que a gente não aguenta mais PELO AMOR DE DEUS! Essa ladruagem, tubos, esses furtos, porra que é de araraquara, é a p*** Que política, maluco? Vai tomar no... Não vou não, mano Cê tá achando que eu vou me meter nesse negócio aí de joia, de droga no avião, de golpe militar, de... Não vou não, cara, não tô nem não, isso aí eu quero que se dane Se você canta pra pneu, se você é trouxa que segue Lula, problema seu Eu vou falar de um roubo qualificado, com hacker de araraquara, deturpação Eu não sei nem o que que é deturpação Deturpação de sossego Isso aí não é não Uma coisa aí que tá aí, ninguém tá falando disso aí não Logo após a vinheta, cê vai saber do que que eu tô irado, revoltado, frustrado e data vênia O que que é data vênia? Aí peça escusas Vinheta de dois segundos PELO AMOR DE DEUS Não precisa ficar gritando, né? Pega o microfone, fala de pertinho assim, ó Não precisa ficar gritando Prometo que eu não vou gritar mais Gente, faz tempo que eu não gravo vídeo pro canal Porque houveram várias mudanças Minha casa que era assim, agora ficou assim, entendeu? Ralação mesmo, pintor, hidráulica, tinta Tinta faz parte da pintura, não faz não? Pedreiro, reboco Reboco e pedreiro Ah, isso aí tudo Preciso começar a interagir com o pessoal lá Cara, a gente sente saudade de você, um monte de gente, um monte Qual que é o jogo que eu mais gosto de jogar? GTA Aí na hora que eu fui jogar, você acredita que... NÃO ENTRO NO JO... Na hora que eu dei play apareceu uma mensagem Que eu tinha que entrar com o e-mail certo da Social Club E não entrou porque... Eu simplesmente trocou o meu e-mail do Social Club Fui fazer os trâmites necessários pra poder recuperar minha conta de volta, né? E mandei... Não foi um, não foi dois, não foi dez Foram... 45 e-mails pra Rockstar, pra Social Club E até agora sabe quantos e-mails de retorno eu recebi da Social Club? E aí você fala, pra que ficar gritando aí? Você acha que tem trouxa aqui pra ficar escutando, né? Tô errado! Pô, tinha tanto plano aí Começar com GTAzinho Fazer meus vídeos de história Eu tô com bastante história na cabeça aqui Volto a fazer igual eu fazia antes Daqui a pouco começar a fazer case mod de novo Agora a obra tá nos... Finalmente assim, ó Tá acabando, tá... Entendeu? É, eu não consegui jogar E aí eu pensei, vou ligar pro Digo, né? Pô, o Digo tava mexendo com os roleplay aí da vida E às vezes ele aprendeu a hackear alguma coisa Pra ver se eu consigo hackear o hacker que me hackeou Quem sabe eu arrumar um jeito de roubar a conta do cara que me roubou Eu também vou ser fora da lei, ó Ah, mas o que que tem? Tem tanta gente aí comprando mansão com dinheiro que ninguém sabe Levando joia pro exterior Com um relógio que ganhou da França 25 anos atrás e não devolveu E ninguém faz nada Por que que eu? Eu? Euzinho Eu não posso dar uma roubadinha no que era meu A Rockstar precisa dar um jeito nisso aí, pô Social Club, eu tava olhando numa matéria da p*** Só nessa semana foram mais de 20 mil contas Roubadas Estereonatadas Limpadas Ah, deixa pra lá Daqui a pouco nós vamos lançar o GTA 6 mesmo Então deixa esses mané perdendo a conta aí Mas apesar disso eu estou bem Tô bem Desculpa aí se meus gritos atrapalhou você Mas é que eu tô Esse é mais um vídeo de denúncia, de desabafo ou sei lá do que Vou mandar pro Supremo Tribunal Federal pra ver se o Olavo de Carvalho Morreu o Olavo de Carvalho? Morreu? Morreu do que? Ô, eu não comemoro morte dos outros Talvez eu esteja falando isso pra você porque eu quero que esse... Não, na boa não, eu não quero que... Não desejo mal pra ninguém Se bem que se eu caçar ali no meu Facebook ali É, já vai uns 7, 8 Não, não, mas tô zoando Não quero mal de ninguém não e nem de vocês e... Obrigado pela paciência, pelo tempo perdido E se você assistiu até aqui e sabe onde é que eu entro em contato com o hacker de Araraquara Me fala aí que eu tô precisando hackear a conta que foi hackeada Tá ok? Tá ok? Até a próxima Até o próximo vídeo que eu garanto que vai ser tão interessante quanto esse aqui Ah, você não gostou não? Fazer um...